Música Anda trouxa, o que está esperando? Por acaso você é um covarde, é? O tio não solta muito o meu pau É melhor ficar sabendo que desta vez estou um pouco mais forte A gente está meio ocupado aqui, dá no pé jacaré Otário É mais infantil do que eu pensava Sai daqui Sai, sai daqui Sai, sai daqui Whiskey f*** ass Ah, s*** Here we go again CJ What the f*** Você já falhou Esse cara não tem louça pra lavar não Matando, 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 pera Pera Não parece que a maldade deste mundo está desaparecendo Isso não muda desde antes de eu me tornar herói Então, acho que isso quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma Eu não estou necessariamente triste com isso Mas tem uma coisa me incomodando ultimamente Ô maluco Conforme os dias vão passando Tá surdo, pô Tchau Tchau